Um jovem de 21 anos está desaparecido na Suíça há mais de uma semana. A última pista das autoridades é o carro encontrado junto a um parque florestal de França. A mãe falou à Record TV num apelo desesperado. Eu te peço, Ludovic, se você estiver ouvindo a sua mãe, eu sei que você não compreende 100% o português, filho, mas volta para casa porque a tua família está angustiada, a tua família está preocupada com você, nós te amamos, nós queremos o teu bem, queremos que tu volte, filho. As lágrimas de uma mãe que há 10 dias não sabe do filho. Ludovic Chassou, de 21 anos, visitou a mãe pouco antes de desaparecer. A Laide relata que o filho estava à procura de trabalho, mas ao mesmo tempo desanimado por não ser aceite em nenhum emprego. Ninguém me pega para trabalhar, ninguém quer eu para trabalhar. E ele disse, não mãe, ninguém me pega, ninguém gosta do meu perfil. E eu disse, filho, você vai encontrar um trabalho. E depois, eu pensei que ele ia embora, e ele disse, não mãe, eu quero passar a tarde com a senhora. Depois o meu filho, no final do dia, ele me abraçou, me abraçou e me disse, mãe, eu te amo. E foi embora. Terá regressado à casa do pai, com quem residia, mas a preocupação da mãe fez com que ligasse várias vezes na semana seguinte e não houve resposta, nem às chamadas da mãe, nem da irmã mais velha. Também os amigos tentaram contactá-lo, mas ninguém sabe o que aconteceu a Ludovic. O alerta às autoridades foi dado pelo pai a 4 de outubro, que sabia apenas que o filho se tinha dirigido para a França. Tem que dar uma polícia, fez as buscas, tentou fazer várias buscas lá na França, em Jex, porque o meu filho deixou o carro dele em Jex, na França. Está lá o carro dele, deixou perto de uma floresta, e até agora a gente não tem notícia, não tem, não sabe. Algumas pessoas que entraram em contato, as pessoas que tentaram entrar em contato, dizendo que viu o meu filho, era tudo contatos falsos, não era ele. A polícia foi ver as câmaras de supermercado, de onde as pessoas falaram e nada. Não há rastro de Ludovic Chassu. Além do telemóvel que desligou, sabe-se também que formatou o computador pessoal que a polícia investigou já depois do seu desaparecimento. Em desespero, a família pede a quem tiver alguma pista que contacte as autoridades suíças e francesas.